A diretora do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, Maria Luísa Alencar Feitosa, recebeu título de cidadã pessoense em uma propositura do vereador Bruno Farias. Trata-se de uma das mais laureadas professoras de nosso estado, professora titular do curso de direito. Nós temos ao longo desses 64 anos de história de existência do curso de direito, pouquíssimos professores titulares e Maria Luísa é a primeira professora titular com doutorado na Universidade de Coimbra, com pós-doutorado, uma pensadora crítica do direito atual, portanto, uma mulher absolutamente engajada com a pesquisa, com a produção científica e atualmente exerce o cargo de diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Com um currículo admirável, a homenageada fez de João Pessoa sua casa e seu lugar de crescimento pessoal e profissional. Para mim é uma alegria muito grande porque foi aqui que eu acabei conduzindo a maior parte da minha carreira profissional, meus filhos, meu filho mais novo nasceu aqui, então receber esse reconhecimento, para mim é uma honra e uma alegria muito grande. A alegria é muito grande, eu sei que é, e a honra, não sei se eu sou merecedora, mas só posso agradecer ao vereador Bruno Farias pela iniciativa e pela apresentação. A professora que nasceu em Conceição, no interior da Paraíba, mas se classifica como uma cidadã do mundo, não esqueceu suas origens, muito menos o acolhimento na capital paraibana. Morei um tempo na cidade de Patos, fui estudar, morei depois na cidade de Sousa, depois vim embora aqui para João Pessoa, morei um tempo na Europa fazendo doutorado, morei em Portugal, na França e na Itália, e depois vim para cá, quer dizer, eu tenho também essa trajetória migrante na minha vida, migrante e cosmopolita sem perder as raízes e nem deixar de reconhecer que minha raiz é sertaneja. Obrigado por assistir.